Oi gente, vamos trazer mais um vídeo de Super Mario Flash 3 Se faz, esquece o seu episódio, clica no card lá em cima E deixa o seu like maroto E inscreve no canal que não for inscrito E clica no sininho pra receber todos os últimos novos E vamos lá pra fase Vamos lá pra fase Pra quem não sabe, ele tem um canal de psicologia O cenário da caverna Aquela caverna diferente E aqui a primeira parte Tem um monte de cano que eu coloquei aqui Com um monte de piranha Esse aqui gospe fogo, então fica aqui nessa área Pra você não levar dano Perdi o trem Vamos com calma Será que eu consigo? Nossa! E essa parte aqui não é tão tão difícil assim não Não é? Foi! Piu, piu Piu, caramba Piu Eu vou colocar isso no meu currículo do LinkedIn Droga, eu morri Tito! Vai perder Vai arraba do que Ai, ai Tá difícil, eu tô jogando É, tem como jogar com os outros também É, é isso É a estação amarela Pise Você se lembra do Juro da Cobrinha? Aquele vídeo com o zé que é muito bom Nossa! Passei Sem tomar dano Vai! Nossa, esse cano aqui gigante não é Só pra avisar E aqui tem esse bicho aqui, ó Esse bichinho Ah, droga Eu nem vi Vocês falaram assim Eu só vi comentar que o Palmeiras é o campeonial Nem me falaram assim Amor! Amor! As minhas festas juninas que eu dançava ali Vamos lá, galera Muito obrigado Pelo super chat Eu não consigo ver agora Mas Vamos citar aqui Tá vendo esse chão? A gente vai estar tendo um suíte balas Esse Essa fase aqui Aqui tem um segredinho perto desse botão Você acha Esse bloco invisível aqui Você tem um bloco Um 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 botão vermelho Aí você aperta e ativa esse bloco aqui De duas vidas Acho que é Expliquem bem Mais ou menos Eu canculei Eu fiz ferramental Eu vou morrer nessa merda Vai! Eu quero a pena Eu quero a pena E galera Vamos mostrar um truque aqui Não, não, não Eu quero mostrar sem desenhos Isso aqui Senão eu quero a pena Ó Gostei desse perfil Ó Do mundo paralelo Vai jogar o Crash Tá Mas eu não vou roubar Eu quero mostrar a fase pra vocês Se a vez fica bom Eu vou jogar por dois motivos Eu não tenho jogo Eu não tenho vidro E aqui E aqui um buginho Um bug Que eu coloquei Só dá pra sair daqui Como se você chegue aqui no canto Mas eu tenho vontade de jogar assim, cara Vou falar pra você É Eu tive Cuidado aqui com esse Bloober Bloober Não Ó o peixe foda na água Ele ganhou do meu vô na época Meu pai Teve eu com 21 anos, hein? Então você imagina que os inimigos estão aqui dentro Eu tô quase Desperto o botão azul Vamos lá O tipo que precisa aqui A gente tem uma estela que é obrigadora pegar a estela Tá com esses espinhos aqui E lá, já estamos chegando na reta final Agora estamos nesse plano aqui Então Ele ganhou Você volta pra caverna E fim de passe Yes Meu pai não é gamer, não Bom, galera Se você gostou desse vídeo Esquece o canal Não foi isso aqui Deixe seu like E clique no sininho Pra você ver todos os vídeos novos E tchau 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 Obrigado.